Cada vez mais dinâmico, as explicações para os factos que interferem na vida de cada um precisam de um olhar global e especializado. Sua Excelência, Presidente da República, já disse que esse ano vai ser um ano superavitário e significa dizer que aquilo que os professores universitários estão a exigir é possível de ser cumprido. Não deve haver, em regra, repressão sobre o direito à manifestação, por ser direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, cujo a todo cidadão lhe ha assistido esse direito. Num dia ganha-se, no outro dia perde. É preciso saber estar em democracia. Prova dos factos. Prova dos factos. Rádio Esperdade. A vitória da liberdade. Viva, muito boa tarde. Este é o programa Prova dos Factos, referente ao dia 31 de março de 2024. Já chegamos para juntos provarmos os factos. Por este motivo, já os nossos convidados estão em estúdio. Falo propriamente do jurista Manuel Cangundo, também do politólogo pelo Partido Unido, João Lucombo. Já já vamos abrir os microfones para que possam falar e responder a nossa saudação. Por agora, dizer-lhe que até bem perto das 15 horas aqui estaremos para analisar vários assuntos, advidamente selecionados e que marcaram a última semana, a trabalhar para si. Este domingo está na sonorização Celestino Chivella, técnica de Cláudio Cassandes, a apresentação de Cláudio Mir da Costa, claro, com a coordenação geral de Horácio dos Reis. Os temas em destaque são os seguintes. Desgoverno aprova a proposta de lei sobre institucionalização das autarquias. Diploma vai dar entrada no Parlamento em abril. Tribunal Constitucional trava a realização do 5º Congresso Ordinário do PRS Supremo, ordena há cinco anos, neste caso condena, há cinco anos e um mês de prisão, ex-governador provincial da Lunda Sul. Por fim, Job Capapinha admita assalto do MPLA aos cofres públicos. Agora sim, vamos uma vez mais saudar os nossos convidados. Muito obrigada desde já por terem aceitado o nosso convite e por terem chegado pontualmente. Boa tarde. Começo por si, doutor Cangundo. Pois, boa tarde a si, Cláudio Meira. Boa tarde a todo o pessoal desta Casa de Rádio, Rádio Despertar. Boa tarde ao meu clicar de painel, João Lucombo. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Boa tarde, sensível aos nossos rádios ouvintes, que com muita atenção nos ouvem a partir de agora. Muito bem. Doutor João Lucombo, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigada por ter regressado aos nossos estúdios. Muito boa tarde. Para si, Cláudio Meira. Feliz Páscoa, já agora, também ao doutor. Obrigado, igualmente. Obrigado e votos de uma boa Páscoa retribuídos também para si e a todos quando nos ouvem. Exatamente. Muito bem. Vamos, então, sem mais demora, olhar para os nossos temas, referir que estamos à espera de mais uma convidada. É a secretária-geral para a propaganda e informação pelo partido do FNLA, Maria Bolevo. A qualquer momento vai juntar-se a nós para, igualmente, abordar os temas que foram selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Assim sendo, começamos por olhar para o primeiro tema. O governo aprova a proposta de lei sobre institucionalização das autarquias. O diploma vai dar entrada no Parlamento em abril. O Conselho de Ministros apreciou, na passada quarta-feira, a proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais durante a terceira sessão ordinária orientada pelo presidente da República, João Lourenço. A reunião, realizada no Palácio Presidencial da Cidade Alta, apreciou vários diplomas, tendo, segundo o comunicado produzido no final do encontro, ficado definido que a lei sobre o processo autárquico estabelece as normas sobre a institucionalização das autarquias locais, ou vai estabelecer, neste caso, também as medidas de transição entre a administração local do Estado e a administração autárquica. O Conselho de Ministros considera que a institucionalização efetiva das autarquias locais é uma medida relevante para o reforço e consolidação do processo democrático em curso no país e traduz a concretização prática do princípio da descentralização administrativa que visa aproximar os serviços e os centros de decisão às populações. Em relação à lei que aprova o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviços das Autarquias Locais, igualmente apreciado pelo Conselho de Ministros, o projeto define as normas que irão regular as formas de remuneração dos titulares autárquicos que vão exercer funções em regime de tempo, neste caso, integral. São visados neste documento, nomeadamente, o futuro presidente da Câmara, presidente e o vice-presidente da Assembleia da Autarquia, o secretário comunal ou de distrito urbano, o secretário executivo, os secretários da Câmara e o secretário de mesa da Assembleia da Autarquia, com vista à dignificação do exercício das funções. Bem, vamos começar por si, jurista Emanuel Cangundo. Em termos mais simples, em que fase estamos agora? O que é que isso representa do ponto de vista prático? Bom, mais uma vez quero agradecer a si pela oportunidade, Claudio Mário da Costa. Então, eu penso que este facto, com todo o mérito e respeito que podemos reconhecer, isto não representa nada de novo, na medida em que este facto não se consubstancia em nada. não é um facto ex-novo. Primeiro porque, em relação à proposta de lei da instituição na eleição das autarquias, é uma proposta que existe na Assembleia faz tempo, não é? E depois porque estas questões são, digamos, meramente um jogo político, na medida em que, como sabemos, o partido, ou seja, o governo, não é a primeira entidade a se pronunciar sobre efeito. Eu até acho que isto não representa, digamos, não traz nada substancial, primeiro porque entendo isto como sendo mais uma manobra dilatória do próprio governo, portanto, que é assumido pelo partido no poder, na medida em que, primeiro, este ato representa uma subscrição do governo perante aquela, digamos, mentira, aquela falsa ideia da caducidade da proposta da lei que já estava na Assembleia desde 2017, que supostamente terá caducada. Não sei em que termos é que caducou, porque a própria doutora Carolina Cerqueira, que aludiu à caducidade dessa proposta, em nenhum momento citou nos termos de que artigo, de que número, não é? De que capítulo do regimento da Assembleia Nacional é que a proposta de lei terá caducado. Tudo quanto se sabe é que a proposta de lei entrada em Assembleia, portanto, ela devia ser apreciada, quer na generalidade, na especialidade, e depois na globalidade. Isto não ocorreu até o momento por falta de vontade expressa por parte do partido MPLA, por parte do próprio presidente da República, que também é presidente do partido MPLA, porque nós sabemos que em Angola os partidos políticos, em princípio, recebem orientação dos seus presidentes. E no caso em concreto que estamos a discutir, o MPLA, sabemos que também tem deputados, e os deputados recebem orientações expressas do bureau político do MPLA. E quem é o presidente do bureau político é o presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço. O que quero dizer é que, havendo vontade, uma vez que houvesse vontade por parte do presidente da República, que é também o presidente do MPLA, seria muito simples orientar os seus deputados, agendar uma discussão na especialidade e depois na globalidade, uma vez que o diploma já tinha sido até analisado, ou já tinha sido discutido na generalidade. Portanto, eu penso que isso não ocorreu por falta de vontade. Falta de vontade por quê? Porque também já costumamos a dizer aqui, o próprio contexto, o próprio cenário, diz por si mesmo, não é favorável ao partido MPLA, daí que não há nenhum interesse, portanto, de se realizar as autarquias em Angola. Por isso mesmo que se usou todas as manobras até o momento, o facto que não ocorreu é a discussão da lei na globalidade. E, como se não bastasse... Mas o facto do governo aprovar a proposta de lei não demonstra vontade? Não, não demonstra vontade, Claudio Mero. Vontade seria discutir a proposta que já está lá. Nós não podemos nos deixar iludir desta forma, até porque não podemos continuar na ingenuidade, no obscurantismo. Isto não representa novidade. Vontade mesmo seria discutir ou levar à discussão a especialidade, a globalidade da proposta de lei que já lá estava. E não vi trazer uma proposta nova. Isto é um ponto. O segundo ponto é que, mesmo após essa aludida caducidade, já um partido se pronunciou a respeito. No caso, o partido Unita, que representa aqui o meu amigo João Locombo. A Unita já se pronunciou em relação a isso. E, como muito antes de... Tão logo a presidente Carolina Serquer aludiu a caducidade, a Unita, penso que de forma pronta, apresentou a seguir, e isso foi público, uma proposta que submeteu à discussão pública que, segundo a Unita, vai entrar no parlamento, penso que no mês de abril. Não é? No mês de abril. Logo, quando o governo vem também, nesta cena, apresentar uma proposta, ok, é mais uma proposta, mas disso mesmo não passa, é só mais uma proposta. Agora, também é preciso nós compreendermos aqui que o facto do governo ter, digamos, aprovado esta proposta, que vai outra vez à Assembleia Nacional, isto não é garantia nenhuma da efetivação das autarquias em Angola. O que é que nos podia dar garantias? Não, o que é que nos podia dar garantias? São os modos operantes das autoridades. E, como eu disse, tudo indica que o Partido MPLA não está interessado na realização das autarquias em Angola, porque tem noção de que isto seria amplamente prejudicial para si. Basta olhar para os resultados das eleições de 2022. Eles falam por si. Eu estou a falar dos resultados ditos oficiais, com os quais eu nem concordo, não é verdade? Não concordo, porque eu, enquanto cidadão, estou consciente, estou convicto de que as eleições em Angola não foram ganhas por quem governa. Isso aqui ninguém me tira da cabeça. Os dados, os factos indicam. Mas pronto, ainda assim, apegado nos dados oficiais da CNE, mostra claramente que o Partido MPLA que governa em Angola perdeu as províncias-chave, províncias que têm forte impacto no Orçamento Geral do Estado, províncias que influenciam significativamente para a governabilidade ou para a ação de governação. Estamos a falar de Luanda, Cabinda, Zaire. São províncias muito expressivas, não podemos ignorá-las. Logo, ninguém quereria perder essas províncias, sabendo que, colocando as autarquias, haveria essa iminência. Portanto, também é legítimo por parte do MPLA. Não querer perder, porque temos que compreender a manutenção do poder é legítimo por quem esteja no poder, tanto quanto a assunção do poder também é legítimo por quem esteja fora e queira chegar lá. Portanto, é preciso aqui entender isso. O que não é legítimo são, digamos, as formas que têm sido empreendidas para se manter no poder, para a manutenção deste poder. E isto é que não é o correto. Então, para dizer que, na verdade, está muito explícito que não se quer, portanto, implementar autarquias em Angola. Ou seja, se quiser, podemos dizer de outro modo. Nós teremos autarquias em Angola quando, de facto, o partido no poder tiver garantias de que, mesmo com as autarquias, vai continuar a controlar o poder. E parece que o cenário tem estado a se construir nesta lógica. Daí que, mais do que isso, também gostava muito que os autores políticos falassem da própria qualidade das autarquias que se pretendem. Porque não basta termos autarquias em Angola. Temos que saber que tipo de autarquia nós queremos. Se queremos, de facto, aquela autarquia que vem responder à necessidade das coletividades locais, aquela que vem cumprir, de facto, com o seu papel fundamental, ou, então, autarquias que vêm servir como mais uma amuleta para a manutenção do poder, como ocorre em outras latitudes. Já sei que me quero cortar, mas deixamos-me terminar este ponto aqui. É importante fazermos aqui uma análise comparativa com um país vizinho nosso e amigo, Moçambique. O Moçambique, de acordo com a legislação, com a documentação que teve acesso do Banco Mundial, o Moçambique realizou suas primeiras eleições autarquicas em 1998. Isso quer dizer que já existem autarquias em Moçambique há mais de 20 anos. Mas, quando vamos olhar para a vida dos moçambicanos, quero dizer, não mudou nada. A vida dos moçambicanos continua numa miséria profunda. O que quer dizer que as autarquias em nada valeram, em nada valem para a vida dos moçambicanos. E no nosso caso, valerão alguma coisa? No nosso caso, claro. Da forma como está construído, como estou a dizer, e aqui estou a falar da qualidade das autarquias, é importante que nos questionemos isso. Desde o cidadão comum até o governante, atores políticos, sociedade civil, temos que nos questionar isso. A qualidade das autarquias que a gente quer. Queremos autarquias que nem Moçambique, para fazer de conta que existe democracia, mas que na verdade não existe. Quando a Freire Lima continua no controle do poder, é como se não bastasse. Aproveita-se das autarquias para, digamos, vilipendiar os outros atores políticos. Em Moçambique, por exemplo... O que é que deve ser feito para que tenhamos, de facto, a qualidade que se pretende às autarquias? Bom, é importante, primeiro, falar em autarquias. Depois, é importante que elas sejam implementadas. Mas, mais do que isso, é mais importante ainda que se tenha o maior cuidado com o pacote legislativo autárquico todos. Porque, em meu entender, o próprio pacote legislativo autárquico traz muitos vícios que vão peregar, digamos, a efetivação das autarquias, como é o caso, por exemplo... O pacote legislativo conta com 11 leis. Exatamente. Que já foram aprovadas, inclusive, publicadas em Diário da República, só para situarmos aqui os nossos pontos. Exatamente. Estas leis não são necessárias? Por exemplo, a lei orgânica do poder local, a lei tutelar, da tutela, aliás, administrativa, sobre as autarquias locais, a lei orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias, só para citar algumas. Não, elas são necessárias, mas tanto necessárias quanto o seu conteúdo, porque o importante não é termos o número de leis, é ter leis que, de facto, venham a corresponder com a necessidade urgente do cidadão angolano, das localidades. Por exemplo, há a prerrogativa do presidente, no quadro desse pacote legislativo autárquico, há a prerrogativa do presidente da República de instituir um presidente de uma autarquia. Veja, imagina que um presidente da autarquia que é eleito, depois, por birras, o presidente da República vem a destituir. O que poderá ocorrer em Angola, e isso ocorre em muitas latitudes, mesmo em Moçambique e outros sítios, o que poderá ocorrer é, por exemplo, o João Lucombo, e permita-me, desculpa aqui dar esse exemplo, ganhar numa autarquia, mas o cidadão João Lourenço, porque não concorda com o João Lucombo por ser da Unita ou por ser de um outro partido, cria, digamos, situações para destituí-lo. Então, isto tem de ser acautelado no espírito dessas leis que avançou, tal como também a questão da própria sustentabilidade financeira, ou então econômica e financeira das autarquias. É preciso rever um conjunto de situações que estão contidas nessas leis, que, a meu ver, constituem vícios. Portanto, não basta falarmos só na necessidade das autarquias. Temos que saber que tipo de autarquia nós queremos para Angola. E me parece que Angola está se construindo um cenário que venha, digamos, favorecer quem já está no poder, a continuar a controlar o poder por via, quer, portanto, das eleições gerais, legislativas, quer por via das eleições autárquicas. Doutor Cangundo, muito obrigada. Vai já dar continuidade ao seu raciocínio. Que ia mesmo, mas pronto. Exatamente. Vamos passar a palavra ao doutor José Lucombo para também poder avançar o seu pensamento relativamente a este nosso primeiro tema. Doutor Lucombo, consta-nos que o documento chegou a ser discutido e aprovado na generalidade pelo plenário da Casa das Leis. Foi logo a seguir submetido à apreciação das comissões de trabalho especializadas de onde nunca saiu. O Regimento da Assembleia Nacional estabelece que no caso da Comissão de Trabalho Especializada não apresentar o parecer no prazo inicial de 30 dias ou depois da prorrogação, os projetos, propostas de lei ou propostas de alteração são submetidos mesmo assim à discussão no plenário, independentemente do parecer. Ora, isto deduz que a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais já deveria ter sido aprovada ainda na legislatura anterior. É por isso que a UNITA vem para dizer que esta proposta não vai conduzir as autarquias? Exatamente. Porque, em primeiro lugar, é preciso pontuar aqui que o envio por parte do governo da proposta de lei para a institucionalização das autarquias locais representa uma meração reativa e, sobretudo, tardia. Tardia porque estamos a tratar do mesmo governo que há 49 anos governa o país e dos quais 22 anos de paz efetiva, de lá para cá nunca se interessou de forma clara e objetiva na implementação do poder local. Ora, se nos lembrarmos, nós veremos que, em 2018, na voz do próprio presidente, presidente da República, tinha dado garantias ao país e a todos os angolanos de que, de facto, as eleições autárquicas teriam lugar em 2020. Ora, envolvido a esse tempo, as palavras do presidente da República, infelizmente, não passaram de promessas. E, também, estamos a falar do mesmo governo que detém a maioria parlamentar ao nível da Assembleia Nacional, que tem todas as condições políticas e objetivas para que, de facto, tivéssemos essa discussão na especialidade e aprovação definitiva desta lei na Assembleia Nacional. Mas, de lá para cá, infelizmente, o mesmo governo não se pronunciou nem diz A nem B. Ora, o que é que nos dá a entender? É que essa ação é reativa, pois que a UNITA, ao ter feito pressão, ou melhor, a UNITA e a sociedade civil, ao terem feito pressão nesse sentido, e, sobretudo, no facto de a UNITA, no dia 4 do fim do mês, ter dado, ou melhor, ter disponibilizado, portanto, em forma de consulta pública, a sua proposta de lei para a institucionalização das autarquias em Angola, no sentido de que esta merece o contributo de todos os setores de vida nacional. Então, isto mexeu com o regime. Essa razão que o MPLA, de uma forma tabaluada, aparece com uma proposta que já têm, e que anda aí engavetado. Aparece com nossa proposta... Mas há provas de que é uma proposta que já listava? Não. A proposta do qual o meu ilustre colega aqui fez referência, já fazia parte das 11 leis aprovadas, já tinha sido discutida na generalidade ou aprovada. Faltava o debate na especialidade e a sua aprovação final. Já está lá na Assembleia faz tempo. Ora, esse facto fez com que o MPLA percebesse de que, não, se eu não me mexer, vou perder a autoria deste debate. Mas eu, enquanto cidadão... Queria admitir que a autoria é do MPLA. Desde sempre foi o MPLA quem... Não, não, não. Vou culminar. Eu, enquanto cidadão, e sobretudo o quadro militante da UNITA, eu fico feliz porque, a essa altura, apesar do MPLA deter a maioria parlamentar, mas quem está a ditar agenda é a UNITA. Pois, a UNITA está a ditar agenda porque, de forma muito sábia, de forma muito sábia, está a colocar temas de interesse dos cidadãos em debate. E isto, por mais ditatorial que um regime seja, não é? Tem de prestar atenção àquilo que move, àquilo que mexe com o interesse dos cidadãos. Então, a UNITA tem de saber julgar. As autarquias mexem com o interesse dos cidadãos. Hoje por hoje, se estivéssemos, de facto, numa democracia que se quer funcional, se olhássemos por um referendo, até os próprios militantes, quadros do MPLA, diriam que querem autarquias. Por que querem autarquias? Porque, se me permite, aquilo que o meu ilustre colega esteve aqui a dizer, envolvido os 40 anos, de uma administração concentrada, numa avaliação que se pode fazer do ponto de vista objetiva, não trouxe os ganhos. É só olharmos para os nossos municípios como é que estão, deixados à sua sorte. Porque a administração concentrada obrigou o país a esperar por uma decisão de quem está na cidade alta. E isto fez com que fenômenos como a corrupção se agudizassem no seio da gestão da coisa pública. E temos a pobreza que temos. Ora, continuando no que eu estava aqui a fazer referência, essa atitude da UNITA, no meu entender, tem duas interpretações fundamentais. A primeira delas é que a UNITA, enquanto um partido não é que aspira ao poder político, entendeu que matérias como das autarquias locais não são questões meramente específicas dos partidos políticos ou dos políticos. É de interesse de toda a nação. É a razão que lança a consulta pública. E, em segundo lugar, também fez-me perceber que a UNITA continua a pontuar como um partido de consenso e de diálogo. Isso é importante. Por quê? Uma lei que vai merecer o contributo de todos os setores da nação vai ser uma lei de caráter inclusivo. Doutor Locombo, qual é o cenário que podemos vislumbrar para os próximos dias? Bom, eu penso que vamos ter um debate bom e aqui, infelizmente, nós não temos uma comunicação social que devia, de facto, tornar esse debate mais apetitivo, mais adequado para o cidadão. Infelizmente, não temos, porque a nossa comunicação social não tem sabido proporcionar o contraditório. devia ouvir bem a posição do MPLA, a posição da oposição, em particular, da UNITA e da sociedade civil para balancear, afinal de contas, ao longo desse debate, dessas discussões todas, quem está a remar contra a maré. E, claramente, que aqui os angolanos sabem, no quesito autarquias locais, no quesito funcionamento pleno das instituições do ponto de vista democrático, o MPLA sempre remou contra a maré. Então, são situações em que eu acho que deve levar o próprio MPLA a refletir de forma muito profunda, porque nós temos um país em que, do ponto de vista territorial, é muito extenso e não é possível que seja governado neste modelo de concentração de poder administrativo, como temos hoje. Há necessidade de se fazer a descentralização do poder de decisão para que se possa dar oportunidade aos municípios, aos munícipes, no sentido destes, eles próprios, primeiro legitimarem os seus dirigentes, participarem na governação local e, acima de tudo, terem a capacidade de poderem fiscalizar e, mais do que isso, obviamente, acompanharem a resolução célera dos seus problemas. Porque hoje nós temos um déficit, por isso é que, mesmo o nível das nossas estradas, há buracos que há na estrada que fazem meses e meses e cefam várias vidas, porque o governo, ou melhor, o presidente, ainda não autorizou o ministro da Constituição Civil a resolver aquele problema. Nós temos um governo unilateral e isto, de facto, lesa, ou melhor, retarda de que maneira o crescimento e desenvolvimento do país que queremos. Muito bem. Obrigada pelo seu parecer. Agora, 13h47min. Começamos por olhar para o tema que dá conta de que o governo aprovou a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias. O diploma vai entrar no Parlamento em abril. Seguimos agora falando sobre outro tema. Tribunal Constitucional trava a realização do 5º Congresso Ordinário do PRS. O Tribunal Constitucional angolano aceitou a providência cautelar de Sapalo António, candidato afastado da corrida à liderança do Partido de Renovação Social e decidiu suspender a realização do 5º Congresso dos Renovadores previsto para abril por irregularidades. O plenário dos juízes do Tribunal Constitucional acordou em dar provimento à providência para o plionasmo cautelar e, consequentemente, intimar o PRS a abster-se de realizar o anunciado do 5º Congresso Ordinário, enquanto não se realizar o julgamento da ação principal. Rui Malopa, secretário-geral do PRS, reagiu na sexta-feira ao acórdão dizendo que o partido acata a decisão do Tribunal. Sapalo António, membro cofundador do PRS, foi afastado de concorrer à presidência do partido, foi impedido de concorrer à presidência do partido em 23 de maio de 2022 por ter praticado atos lesivos contra o partido e o presidente, afastado por isso da categoria de membro do Conselho Político. Na providência, o requerente refere que o 4º Congresso do PRS, atualmente presidido pelo deputado Benedito Daniel, realizado em maio de 2017, elegeu os seus órgãos de direção, cujo mandato decorrido os seis anos cessou no dia 31 de maio de 2023. Para efeitos de renovação dos órgãos eleitivos, o presidente do partido convocou a realização do 5º Congresso Ordinário e indicou uma comissão integrada por membros do Secretariado Executivo Nacional, o que configura uma violação grave dos estatutos do PRS. Quanto à posição ou à composição da comissão, o presidente selecionou e integrou indivíduos da sua confiança com o propósito de iludir a opinião pública, deixando de fora membros que acompanhem o Comitê Nacional e o Conselho Político, acrescentou Sapalo António. Bem, começamos por si, doutor Emanuel Cangundo, a participação de um único candidato à liderança do PRS constitui violação dos estatutos do partido, sendo que o estatuto do PRS prevê multiplicidade de candidatos. Partindo desse princípio, podemos afirmar que houve de facto irregularidades e que está agora reposta à legalidade? Não, primeiro, temos aqui que ter algum cuidado, sobretudo na forma como olhamos as coisas, não é? Portanto, a resposta é não à sua pergunta. Quando questiona dizendo ou procura saber se o facto de haver candidatura única pressupõe violação dos estatutos, obviamente que não. Isto não corresponde a uma violação dos estatutos desde que os outros candidatos tenham de facto tido algum comportamento que, no entanto, se subscreve como sendo irregulares aos estatutos. Ou seja, se os candidatos não preencherem requisitos, o que tiver requisitos avança. Pode concorrer a sua própria sucessão? Pode sim, se for o único. É o que aconteceria caso o Sapalo António não recorresse? Não, não, espera, por favor, deixa-me só tentar descobrir aqui que é para as coisas lá em casa nos cumprimento. Pode deixar-lhe falar. Portanto, o que compreende violação ao estatuto não é o facto de haver candidatura única. porque eu dizia pode haver candidatura única porque num conjunto de dez ou de cinco se apenas um tiver requisitos não podemos deixar de realizar um congresso ou uma eleição só porque é um candidato e vamos entender isso como uma violação dos estatutos. Não, o que ocorreu no PRS é, digamos, violação dos estatutos que culminou com o afastamento de determinados candidatos e aqui no caso concreto do doutor Sapalo Antônio e isso tem que ficar claro. Portanto, eu penso que aqui o tribunal esteve bem sobretudo no exercício que teve mesmo até do ponto de vista pedagógico. Olha que o tribunal não apenas negou razão a quem não tivesse e aceitou a quem não tivesse mas fez questão primeiro de fazer o exercício de saneamento. O que é isso de saneamento? Bom, pegou no caso analisando os argumentos de razão que o requerente apresentou e depois foi analisando os argumentos de razão apresentados em sede de contestação pelo requerido e saneou as questões que entendeu que não tinham a ver com o caso e se teve de facto aquilo que são as violações. E, portanto, desta-me dizer que as providências cautelares são expedientes jurídicos legais de natureza processual que estão previstos portanto nos termos dos artigos 399 400 401 do Código de Processo Civil nomeadamente a providência cautelar de restrição provisória de posse a providência cautelar não especificada que é esta e depois ainda os arrestos. No entanto a providência cautelar não especificada como disse encontra seu fundamento jurídico legal nos termos do artigo 399 do Código de Processo Civil Qual é o fundamento disso? Apenas dois requisitos Aquilo que em latim costuma se designar por fumo bônus e oures O que é fumo bônus e oures? A probabilidade Atenção A mera probabilidade da existência de um direito que se entenda haver e depois vamos aglutinar isso ao perículos inimora O que é isso? Perículos inimora Perículos inimora significa perigo que a demora da condição de um processo pode representar para o direito que provavelmente existe na esfera jurídica de um cidadão Vou tentar explicar isso de modo mais pausado para que as pessoas percebam O doutor Sapalo Antônio intenta uma providência cautelar ao Tribunal Constitucional onde reclama direitos Que direitos? Direitos de concorrer à presidência do PRS No entanto invoca que foram violados direitos e que se ele esperasse intentaram uma ação principal haveriam prejuízos que dificilmente haviam de ser reparados Logo entendo avançar para uma providência cautelar não especificada porque esta tem a natureza urgente O Tribunal verificando que o doutor Sapalo Antônio é um militante do PRS A partir daqui presume-se haver um direito dele concorrer à presidência Aqui a questão do fumo bônus e ouro a probabilidade do direito porque basta ser militante que isto dá a probabilidade do direito dele concorrer havendo ou não outros elementos que depois possam impedir O Tribunal olhando que havia isto foi reparar a questão do perigo do perigo que existiria caso ele intentasse outra ação no caso ação principal e o Tribunal percebeu que estes dois elementos estavam preenchidos Assim o Tribunal aceitou o recurso portanto a providência que foi intentada pelo doutor Sapalo Antônio e foi reparar os argumentos de razão e o Tribunal quando pega digamos e esta decisão está no acordo 880 barra 24 relativamente ao processo 1133 barra ou melhor o traço a barra 2024 neste processo constam questões como por exemplo a violação dos estatutos na constituição da comissão preparatória para o quinto congresso e depois consta ainda a questão da injustiça na sanção que o doutor Sapalo Antônio sofreu o que no seu entender levou para o seu afastamento bom expurgado as questões o Tribunal entendeu que a situação não é bem assim ou seja e aqui por isso dizíamos que o Tribunal fez digamos um exercício de saneamento o Tribunal afastou a possibilidade portanto de se violar os estatutos pela constituição da comissão preparatória do quinto congresso o Tribunal entendeu que analisando os estatutos e os elementos probatórios apresentados pelas duas partes não houve nenhuma violação disse o Tribunal que a comissão foi constituída por um órgão competente no caso o Comitê Nacional porque uma vez deliberado a realização do Congresso e porque o Presidente tem competência por efeito criou-se então ou atribui-se então competência ao Secretariado Executivo para a realização do Congresso que começa pela preparação o Tribunal entendeu que até aí não havia nenhum problema o PRS agiu bem depois o Tribunal também olhou na questão da sanção que o Dr. Sapaolo Antônio disse que a sanção tinha sido aplicada de forma injusta até porque tinha sido feita tinha sido aplicada de forma verbal quando deveria ser o Conselho Nacional que em reunião devia-se deliberar e informar o Tribunal mais uma vez compulsando os factos apresentados pela parte contrária no caso o PRS pelo seu presidente e depois também olhando para os estatutos compreendeu que não isso também não houve na verdade a sanção foi aliás Dr. Cangundo estamos a ouvir atentamente a explicação que nos está a dar vai já continuar a explicar-nos como é que está composto este processo vamos só rapidamente passar a palavra ao Dr. Locombo para não monopolizar-nos o nosso debate por favor não perca o raciocínio vai já continuar daqui a pouco enquanto isso aproveito para perguntar do Dr. Locombo situação idêntica aconteceu com a FNLA em 2021 o Tribunal Constitucional travou a realização do 5º Congresso Ordinário da FNLA decorrente de um recurso interposto pelo suposto secretário-geral da FNLA Pedro Mucunde Dalla segundo fonte da Comissão Preparatória do Congresso até que ponto estes atos enfraquecem a oposição que era suposto dar o melhor exemplo de organização quanto a processos de sucessão ou dito de outra forma até que ponto estes atos denotam falta de democracia no interior desses partidos e eu gostaria muito que a Dra. Bolevo estivesse neste momento eu penso que do ponto de vista do cumprimento da sua missão o Tribunal Constitucional neste e no outro caso aqui citado exerceu da melhor forma a sua competência pois que estão em causa não só a violação do estatuto mas acima de tudo dos direitos desses militantes nós não nos esqueçamos de que depois do cidadão enquadrar-se num determinado partido aceitar os princípios e as normas que regem aquele partido pagar as suas cotas participar nas atividades este militante ou este cidadão acaba por ter não apenas deveres mas também direitos sobre aquela organização e eu penso que um dos direitos é de eleger e ser eleito neste caso um dos direitos que foi violado no caso particular do doutor Sapalo António é o direito dele se poder candidatar para ser eleito e não só trata-se também de um outro candidato que por sinal é o jovem Gaspar Fernandes que tinha apresentado a sua candidatura que nos mesmos moldes nas mesmas manobras também foi chumbada a candidatura ora essas atitudes dão um mau exemplo se olharmos pela importância que os partidos têm na arena política nacional porque não nos esqueçamos que infelizmente não se faz política sem partidos políticos quer sejam regimes democráticos ou não democráticos porque os partidos políticos por serem organizações estruturadas organizadas organizações com objetivos bem planificados ou até clarificados e sobretudo organizações em que aglutinam interesses de vários setores da vida nacional e transformam em seus programas e defendem e apresentam são organizações que garantem confiança à sociedade daí que esses partidos devem ter o máximo cuidado no que toca a assunção dos órgãos de direção devem ter o máximo cuidado na seleção dos respectivos membros porque nós não podemos ter por exemplo presidentes de certos partidos que depois de lá estar criam artimanham criam manobra no sentido de parecerem como o único candidato para esses processos estamos a dar um exemplo negativo para o processo de democratização do nosso país e como se sabe nós somos uma democracia em construção infelizmente somos uma democracia em construção com um partido de cariz comunista e sobretudo ditatorial que tem usado as instituições para a sua manutenção do poder e os partidos políticos na oposição deviam ser de facto os exemplos nesse sentido ora aqui o professor Benedito Daniel de facto tanto ele e sobretudo os membros da respectiva comissão que aprovaram as respectivas sanções que por sinal não vão dar em conta aquilo que os estatutos estabelecem pecaram e eu aqui aponto mais os membros porque o professor Benedito Daniel apesar de ser o presidente é um único militante não pode influenciar os outros centenas de militantes deve haver alguma capacidade por parte dos militantes que fazem parte dos órgãos de decisão dos partidos no sentido de refletirem de que se de facto é possível ficarmos com ou melhor criar estratégias para salvaguardar a intenção de manutenção do poder de um candidato que por sinal já teve dois mandatos no seu partido encontrou partido com oito deputados hoje o PRS está na beira de sair da Assembleia Nacional que é o maior parco de exercício político ora eu não sei que consciência esses membros tinham para entrar numa situação onde os membros não estão interessados com o crescimento e desenvolvimento do PRS não estão interessados em dar um contributo sério para o desenvolvimento da democracia do país porque não se justifica eu repito e já digo aqui várias vezes os presidentes dos partidos políticos felizes ou infelizmente são como os técnicos esportistas são avaliados por resultados positivos e no caso particular do professor Benedito Daniel do qual como professor eu tenho muita estima não é? infelizmente não houve resultados positivos não de resultados são quase todos negativos eu não sei porque eu acompanho algumas intervenções de alguns quadros do PRS são pessoas tecnicamente dotadas mas como é que se deixam levar numa situação do gênero? Será por isso que o governador do Cuanza Sul Job Castelo Capapinha disse que a oposição não está preparada para governar vai já responder a essa questão e aliás estou já aqui antecipar um tema que devíamos ou que vamos tratar em instantes mas pronto não podia deixar de fazer esta questão por favor conclua os presidentes dos partidos quando são eleitos há três objetivos fundamentais que devem ter em conta para além de outros o primeiro é a manutenção da coesão interna porque você não pode crescer nem desenvolver se tiver desunido internamente a nossa força mímica vem de dentro daí que precisamos manter a coesão interna do partido em segundo lugar o crescimento do partido quando eu me refiro ao crescimento estou a me referir ao crescimento do ponto de vista militante ao crescimento do ponto de vista das estruturas do partido ao crescimento do ponto de vista da defesa do interesse do cidadão porque um partido só ganha se tiver um propósito que defende do país e dos cidadãos e sobretudo quando este presidente ou este candidato consegue levar o partido ao poder aqui no nosso caso específico tendo em conta aquilo que a nossa constituição estabelece infelizmente você chega ao governo a não ser ganhares as eleições mas em outras geografias em outras democracias onde de facto quando não se tem a maioria parlamentar os partidos conseguem coabitar para a construção dessa maioria e até quem saiu em terceiro ou em quarto pode aparecer no governo portanto mas nós aqui infelizmente temos uma constituição difícil de compreender que fechou tudo para salvaguardar os interesses de um único partido mas mesmo assim é para dizer que quando um presidente eleito tem que avaliar esses elementos se você não consigo alcançar pelo menos esses três objetivos por favor não agarre o partido para satisfazer os interesses individuais ou grupais mas eu repito que aqui o maior problema não é dos presidentes é dos membros dos respectivos partidos que coabitam com essas ideias que infelizmente são posições que visam matar o próprio partido muito bem doutor Cangundo nós somos uma democracia em construção e os partidos políticos como eu dizia doutor Cangundo quer repetir não somos uma democracia no plano formal somos ah formal mas quando dizem outras democracias quer dizer que nós somos não nós não somos uma democracia nós apenas existimos enquanto democracia na forma na prática nós não somos nós nem em construção somos na prática na prática nós não somos uma democracia nem em construção na forma nós somos uma democracia é isso sim muito bem doutor Cangundo vem responder já na questão que fiz em instantes mas vou já aproveitar para acrescentar esta podemos afirmar que o PRS partido de renovação social com representação na Assembleia Nacional fundado em 1990 com forte representação sobretudo nas Lundas duas províncias do leste do nosso país podemos afirmar que o PRS está a viver uma profunda crise bom o que o PRS está a viver uma profunda crise isto eu penso que é público isto é sabido por todos só que eu infelizmente não posso concordar com a visão do Locombo embora compreenda respeito porque ele traz aqui uma visão com viés político e eu infelizmente tenho mesmo que ser técnico e nisso tenho que dizer não houve violação dos estatutos nem por parte do Dr. Benedito Daniel nem por parte de seus militantes eu estou aqui a traduzir um pensamento do próprio Tribunal Constitucional o que houve foi um erro digamos de cálculo por parte da própria Comissão Nacional do próprio Comitê Nacional do PRS porque o problema foi só um no entendimento do Tribunal Constitucional a sanção que foi aplicada é o Dr. Sapalo Antônio não foi digamos aplicada um período e isto desde a Constituição as leis ordinárias estatutos e tudo mais sempre que é um cidadão quer que seja um militante trabalhador de uma empresa não, não, não não, não isso pode ser um erro de cálculo de quem esteja mas deixa-me só como até alguém ligado à matéria e vista sobre tudo não é um erro de cálculo é que a perspectiva que tu trazes que foi deliberada portanto a violação do estatuto por parte do Dr. Benito Daniel bem como do seu pessoal que esteve na comissão a tratar o assunto não, não é isto até porque a sanção foi aplicada em 2022 nesta altura eles esqueceram simplesmente de dizer que a sanção é do tempo X ao tempo Y não estabeleceram um timing e claro não não exatamente apenas mesmo do ponto de vista da Constituição uma sanção deve estar balizada num timing não é verdade? deve estar balizada num timing portanto ninguém pode ser sancionado ad eternum e a forma é uma irregularidade doutor é uma irregularidade estatutária mas não da forma como se está a trazer aqui a forma como se está a trazer é que houve digamos deliberação ou deliberadamente intenções a visão do doutor quer encarece a situação como um mero ou melhor como uma mera situação que não é que aconteceu por acaso não não nós em política temos dito e bem que cada ação tem uma reação pronto eu percebo eu percebo é político que está aqui mas ainda assim tenho que lhe dizer mesmo jurídica não tem respaldo porque eu penso que a comissão não tem mesmo respaldo por isso é que o tribunal entendeu que o doutor Sapelo Antônio tinha razão apenas só no quesito do direito a concorrer porque lhe foi aplicada uma sanção injusta só isso mas a sanção mas a sanção mas a sanção atenção a sanção foi aplicada de forma correta não da forma como o doutor Sapelo Antônio disse que foi aplicada de forma verbal o tribunal nega isto e depois a comissão foi constituída por via normal por um órgão com competência para tal mas maioritariamente composta por militantes afetos mas o tribunal não verificou isso o tribunal apenas verificou que foi tudo correto a única coisa que o tribunal entendeu é que é só o tempo ninguém pode ser disciplinado há de eterno e infelizmente a comissão que trabalhou nesse processo penso que terá esquecido de balizar o timing estabelecer um timing que duraria essa sanção logo por isso que o tribunal entendeu dar provimento à providência cautelar e proibiu o PRS de realizar qualquer ação nesse sentido qual é a consequência disso? o PRS terá que reorganizar o processo exato mas não significa que terá que reconstituir a comissão não a comissão vai ser a mesma porque o tribunal disse que aqui houve observância dos estatutos então apenas o que poderá acontecer é sentar e entender porque penso que o que o tribunal compreendeu é que o período da sanção já está desgotado aliás o mandato está desgotado o período da sanção o doutor Sapelo Antônio está habilitado a concorrer sem preencher outros requisitos então o que poderá ocorrer é que esta comissão vai retomar o processo do início racionar as candidaturas dos pré-candidatos para depois verificar se estarão preenchidos ou não os requisitos mas na providência o requerente neste caso Sapelo Antônio refere que o quarto congresso do PRS atualmente presidido pelo deputado Benedito Daniel realizado em maio de 2017 elegeu os seus órgãos de direção cujo mandato depois de seis anos cessou no dia 31 de maio de 2023 mas para a renovação dos órgãos eleitivos o presidente do partido Benedito Daniel convocou a realização do quinto congresso ordinário e indicou uma comissão integrada por membros do secretariado executivo nacional o que configura uma violação grave dos estatutos não Claudio temos que por favor ajude-nos a perceber isso não pode ser digamos primeiro tratar assim de ano leve também não podemos subverter com esse sentido a questão é a seguinte o mandato termina após a tomada de posse do órgão eleito é verdade que como o PRS diz que o mandato dos órgãos eleitos deveriam ter terminado em 2022 ok mas enquanto não haveram outros órgãos esses órgãos não podem cessar mandatos não podem porque senão depois como é que fica o partido sem órgãos não isto é constitucional mesmo se agora imaginamos que fim do período do mandato do presidente João Lourenço de 2027 penso que em agosto que ocorreram as eleições exatamente se entendesse que por alguma razão estender-se ao período para as próximas eleições que ao invés de agosto poderão ir para dezembro ou janeiro não quer dizer que os órgãos vão ficar suspensos não os órgãos vão funcionar a mesma até a tomada de posse por isso é que mesmo a Assembleia Nacional os deputados cessam o mandato quando os próximos deputados onde estão os deputados eleitos em próximas eleições isto está conforme só que o que se coloca não é só para um ponto pronto o que se coloca que no caso específico doutor ou melhor o presidente do PRS fim do mandato não se preocupou primeiro em realizar o congresso no tempo estabelecido pelos estatutos e quando fez apareceu mas veja que o tribunal não valorou isto por causa deste elemento que estou a dizer sim mas são indicações claras são indicações claras de que houve alguma manobra que visou afastar os órgãos ok está bem mas o que estou a dizer aqui é o seguinte eu estou a traduzir uma leitura do tribunal constitucional com a qual eu concordo não é verdade o tribunal não valorou essa questão do mandato ter expirado em 2022 o que o tribunal valorou é a questão que o doutor Sapelo Antônio alegou de ter constituído uma comissão com membros da confiança do presidente e o tribunal analisou disse que não isso não é verdade porque a comissão foi bem constituída foi constituída por um órgão com competência o tribunal faz isso porquê analisou os argumentos do doutor Sapelo Antônio analisou os argumentos apresentados pela parte requerida e depois foi compulso aos estatutos compreendeu que tudo correu conforme até porque também analisou as atas da realização da reunião que deliberou sobre o congresso então o tribunal nem sequer se deu o trabalho de analisar essa questão do mandato ter terminado em 2022 ou não porque também isto não tem nenhuma substância a substância que era ser a constituição então se o grupo que estava encarregue de organizar o congresso o quinto congresso se tinha sido constituído à margem do estatuto conforme alegou o requerente primeiro e depois se a suspensão que recaiu sobre o doutor Sapelo Antônio tenha sido aplicada de forma irregular o tribunal entende que não nada disso ocorreu da forma irregular há apenas uma única irregularidade no estabelecimento do período da duração digamos da sanção é só aqui onde o tribunal entendeu que o doutor Sapelo Antônio tem razão mas veja que o próprio doutor Sapelo Antônio nem alegou isso na sua peça nem falou dessa questão do período é o tribunal que foi analisar não e por isso o tribunal foi buscar a constituição foi buscar o propósito por causa do processo e culminando com o estatuto para dizer não a sanção não pode ser a de terna se ele foi sancionado foi sancionado bem sim mas o período da sanção já terminou agora o que é que poderá acontecer nos próximos dias o que poderá acontecer nos próximos dias em relação ao PRS é como disse terão que retomar o processo desde o começo onde serão portanto realizados todos os atos tal como foram realizados até agora mas seguindo o estatuto claro o que quer dizer que o doutor sapalantone a partir de agora já não está suspenso não não está suspenso porque a suspensão já terminou a disciplina que foi aplicado a sanção disciplinar já acessou já prescreveu neste quesito nada lhe impede de apresentar sua candidatura então deverá apresentar sua candidatura e a comissão deverá analisar de acordo com o estatuto os outros requisitos se ele preencher claro que deverá passar e deverá concorrer agora é claro que eu também não estou de acordo com essa perspectiva de candidatura única porque isto é mais uma expressão de um modelo ditatorial como acontece na Rússia daí que eu costumo dizer que Angola não é uma democracia na prática não é embora ou seja na forma mas entre a forma e a prática penso que temos ainda muitos quilômetros de distância aliás costuma-se dizer que o critério da verdade é a prática como é que nós vivemos ora um país democrático um presidente não toma posse atrás de mais de 80 mil homens ou mais de 80 mil efetivos de defesa e segurança com um número sem conta de canhões militares metralhadoras e tudo mais um país democrático o presidente não precisa disso quando um presidente toma posse nessa circunstância está a demonstrar está a emitir uma comunicação de que não ganhou as eleições e portanto não tem legitimidade para o efeito mas precisa se manter doutor infelizmente precisa se manter são essas atitudes como a do do PRS na pessoa do seu presidente que de facto não olha o como é assim não permita a pessoa permita a pessoa que esse presidente não vai tu pensar não vai tu pensar que eu estou a defender o PRS mas eu quero de facto concordar quando dizia que nós ainda somos pronto para mim eu considero Angola uma democracia em construção sendo assim que os partidos políticos têm grande responsabilidade nesse processo é normal que pense assim exatamente a visão e temos que ter o respeito pela opinião nós temos uma democracia em construção e deste afeto os partidos políticos devem ter ou melhor têm a maior responsabilidade no sentido então o Lucombo essa construção vai até quando começa de quando para quando há de eterno não como o doutor deve saber o nosso grande problema é o partido que está no poder que é um partido de cariz comunista então temos que dizer que não há democracia não há caminhão termo nós temos que olhar pelos princípios da lógica formal essa questão de meias verdades ou é ou não é está vendo temos que abolir aqui o princípio da contradição ou é ou não é ou é uma democracia Angola não é uma democracia do ponto de vista da prática da verdade material bem da prática dos fatos Angola não é uma democracia eu digo isso e reitero digo em qualquer lugar Angola não é uma democracia ficamos aqui com ideias diferentes formalmente ainda bem que estamos num debate significa que não vamos convergir não é nesse ponto não claro mas permita-me só aqui adicionar um elemento rapidinho para podermos passar para o outro tema eu de facto quando apresento esta visão não estou a querer defender o Benito Daniel até porque na verdade quando eu olho muitas vezes para os pronunciamentos do Benito Daniel publicamente eu olho mais como aliás eu a partir ou seja com a assunção do poder ou da presidência pelo Benito Daniel eu comecei a ver um PRS como uma sucursal ou uma filial do próprio MPLA por exemplo quando se discutiu na generalidade da questão da proposta de lei para a nova divisão política administrativa eu fiquei surpreso com um PRS que defende o federalismo porque um partido que defende o federalismo e depois veio a público dizer que não o povo nos pediu para viabilizarmos o projeto da nova divisão política administrativa quer dizer que está negado o federalismo porque a nova divisão política administrativa é contra o federalismo eu então fiquei quer dizer fiquei sem saber o que é que o PRS defende o que é que eu estou a querer dizer com isto na verdade o PRS com o Benedito Daniel afunda cada dia mais para dizer terminando o Benedito Daniel na verdade não é um bom presidente para o PRS mas de facto nesta matéria as questões não foram bem assim como se aludiam não é verdade? Muito bem obrigada por este ponto final relativamente a esse tema que tem a ver com o PRS o Tribunal Constitucional travou a realização do 5º Congresso Ordinário do PRS agora 14 e 22 minutos agora ligou o seu rádio muito obrigada pelo carinho da audiência este é o programa Prova dos Factos referente ao dia 31 de março de 2024 pode também acompanhar-nos na nossa página do Facebook Rádio Desportar Angola seguimos com o terceiro tema nesta edição vamos agora falar sobre o caso que envolveu o ex-governador provincial da Lunda Sul o Supremo condenou a 5 anos e um mês de prisão o ex-governador provincial da Lunda Sul o Tribunal Supremo angolano condenou na passada quarta-feira a 5 anos tal como dissemos a instantes o antigo governador provincial Ernesto Fernando Quiticulo governador da Lunda Sul neste caso ex-governador por prática do crime de peculato foi ainda condenado ao pagamento de 250 milhões e 878 750 quanzas a título de só para fazermos aqui a correção que se impõe foram 250 milhões e 878 mil 750 quanzas a título de indemnização por danos patrimoniais ao Estado e 500 mil quanzas de taxa de justiça de acordo com o acórdão lido pelos juízes o dirigente do MPLA e então principal gestor financeiro do governo da Lunda Sul foi condenado por se ter apropriado de cerca de 180 milhões de quanzas em violação das normas de execução do Orçamento Geral do Estado cabimentado ao governo da província da Lunda Sul no período de 2012 2017 quando exercia o cargo de governador provincial bem vamos começar pelo doutor Locombo podemos usar esse caso como barómetro barómetro aliás do nível de combate à corrupção no país bom eu penso que se tivéssemos numa justiça mais diria eu mais funcional eu penso que teríamos se calhar se não todos mas a maior parte dos dirigentes que já governaram o nosso país nas diversas províncias nos diversos cargos ministeriais a contas com a justiça porque infelizmente a corrupção de um tempo para cá tornou para o MPLA uma forma de gestão uma forma de ser estar aliás há dias nós acompanhamos o próprio governador do Kwanza Sul a proferir declarações que o levavam de facto a admitir que enquanto eles governam têm retirado os fundos públicos e até usou essa tendência para dizer que se for um outro partido a corrupção vai aumentar ela admite diretamente que de facto eles praticam atos de corrupção na gestão da coisa pública e que de facto deixa-nos triste porque a corrupção é um dos males que tem de facto atrasado o crescimento e desenvolvimento do nosso país e esta corrupção tem autores bem identificados não são os cidadãos pacatos apesar de que também hoje até o nível da administração pública há dita pequena corrupção mas a grande corrupção que é portanto autora de todos esses males estão bem identificados e eu penso que a justiça angolana se poder ser mais autônoma mais céler poderá de facto levar muitos destes à barra dos tribunais porque não se entende um país que ao longo dos anos idos que movimentou milhões e milhões de dólares mas ainda continuamos com problemas que deviam ter sido sanados problemas de estradas mal construídas problemas de infraestruturas de cariz sociais como hospitais escolas mal construídas problemas de valores desviados enfim há uma série de questões eu penso que o último simpósio sobre a justiça realizado foi bem claro em dizer que a justiça precisa de sobretudo autonomia autonomia financeira que tem sido uma das questões que impossibilitam o normal exercício desse processo todo porque investigar crimes de cariz de peculatos e não só é difícil e requer meios requer também tecnologia então penso que nossos tribunais se forem melhor apoiados podem fazer um trabalho melhor mas para além disto é preciso que não haja muita eu diria não haja muita influência dos políticos porque às vezes o que nós estamos vindo a constatar é que parece-nos que para julgar isto ou aquele há uma indicação política agora a vez desta agora a vez daquela deixem-se os tribunais trabalharem criem condições dão aos tribunais para que eles exerçam de facto a justiça aí sim vamos ter muitos destes eu estou a falar com alguma certeza porque como angolano que cresceu Angola sabe como é que tem sido a gestão da coisa pública é danosa é danosa e penso que o Tribunal Supremo fez o seu trabalho espero que os outros tribunais que têm os mesmos casos também façam o seu trabalho no sentido de começarmos a disciplinar a gestão da coisa pública porque quando se é dirigente nos dão a possibilidade de servir os outros não de nos autosservirmos mas o que acontece ao longo destes 20 anos 22 anos de paz efetiva e não só é que os outros perceberam que é oportunidade para fazer riqueza e hoje vê-se que nós formos a fazer uma analogia uma boa parte dos milionários que temos no nosso país infelizmente não são milionários feitos com suor com trabalho não é? são milionários que muitos acabaram por sabocanhar dos dinheiros que estavam sob sua tutela para a satisfação das necessidades coletivas infelizmente então eu penso que quando os tribunais chegam ao ponto de chegar à conclusão de que este ou aquele cidadão teve uma gestão danosa da coisa pública e é condenado consideram uma ação positiva e devem continuar porque nós precisamos disciplinar a gestão da coisa pública precisamos de facto pautar sempre a nossa atuação tendo em conta aquilo que está estipulado na lei e respeitar não é? sobretudo respeitar aquilo que é o erário público coisa pública não podemos fazer da coisa pública uma oportunidade para resolvermos os nossos problemas individuais e acabamos depois por meter centenas se não mesmo milhões de cidadãos em problemas sociais Muito bem passamos a palavra a si doutor Cangundo o ex-governador da Lunda Sul é apenas um dos muitos gestores que se tem apropriado do erário público concorda? Se sim a seu ver o que é que tem motivado este tipo de comportamento Bom não concordo e depois o que tem motivado este tipo de comportamento é o vício a corrupção que é como uma gangrena está a ver isto é digamos um vício que está impregnado no sangue no espírito que seja ele um dos muitos que se tem apropriado do erário público não concorda que haja muitos tal como disse o doutor Lucombo é desculpa mas que parece uma luta pergunta perguntava-lhe se concorda com o facto ou com as palavras do doutor Lucombo quando diz que o ex-governador da Lunda Sul é apenas um dos muitos gestores públicos que se tem apropriado concordo concordo não se concordo subscrevo subscrevo como estava a dizer a corrupção em Angola representa um vício altamente potencializado que está impregnado no sangue e no espírito dos militantes do MPL infelizmente é uma questão que fez ao Lucombo se isto de facto representa que o combate à corrupção está no bom caminho penso que é essa pergunta que fez e a resposta é que não a resposta é que não primeiro porque nós estamos a falar de atos ou de um comportamento tido pelo antigo governo do consul que remonta na legislatura 2012-2017 de acordo com a notícia que tivemos acesso ou que tive acesso portanto estamos a falar de situações que ocorreram antes da vigência do presidente João Lourenço e eu costumo dizer eu volto a dizer nós vamos ter um combate à corrupção credível incrível sério e idôneo quando um dia nós tivermos pessoas como o ministro Edeltrudes João Batista Borges se não mesmo o próprio presidente da república a responder em tribunal nem que seja só a título de justificação o porquê de tantos ajustes diretos o porquê de tantas adjudicações diretas que muitos defendem que não é uma violação a lei não é uma violação a lei é uma violação a lei porque nos artigos 22, 23, 24 da lei dos contratos públicos a regra é adjudicar contrato por via concursal concurso público esta é a regra a adjudicação direta ocorre como uma exceção e tem valores específicos não mais de 18 milhões quer dizer situações que representam uma emergência circunstâncias emergenciais nada mais do que isso então se um dia tivéssemos de facto essa possibilidade de vermos o presidente pelo menos a responder em tribunal porquê de tantos ajustes direitos nós diríamos que sim o combate está corrente a funcionar do contrário não é possível não é possível por razões óbvias já o disse aqui muitas vezes em outros espaços é uma digamos utopia acreditando um combate à corrupção cujo proponente tem também comportamentos que indiciam corrupção doutor então o presidente também pode me dizer isso como é que podemos olhar para esse caso ou seja ao que podemos chamar o que é que bem o que eu quero saber é o facto de ter sido condenado a cinco anos não denota uma certa um certo combate a corrupção não denota nada primeiro é que ele não está preso está em liberdade não é é charme para inglês ver é claro claro que sim claro que sim primeiro que veja até o próprio ministério público exigiu que o tribunal no mínimo ordenasse a restituição dos valores que ele se completou do estado que são 250 milhões e o tribunal não fez o tribunal aplicou uma calção de 5 milhões para ser pago em 48 horas o que é que justifica isso tudo bem que o tribunal vem justificar que não a questão da devolução dos valores está contida na lei nova e aqui aplicando o princípio na retroatividade da lei que a lei se retroage quando é para favorecer o implicado e aqui no caso o implicado é o Ernesto que tecula mas aqui temos que ver a pessoa lesada quem foi lesada é o estado é um cidadão que lesou o estado de forma dolosa como assinando contratos fictícios e mais uma vez também usando a mesma prática que o presidente da república estimula as tais adjudicações diretas está a ver a consequência então por isso eu digo sempre que o nosso presidente da república não é um bom exemplo para a questão que ele próprio levanta a questão do combate à corrupção ele não é um bom exemplo ele não tem falta autoridade moral falta-lhe autoridade moral para o efeito logo é difícil é impossível é uma miragem nós sonharmos com o combate à corrupção em Angola e depois veja nos termos do artigo 362 do próprio código penal código de processo penal vigente esta pena deveria ir até 14 anos porque porque os valores de que ele se lhe completou são consideravelmente elevados mas temos ali o caso da ministria não aqui já não se coloca a questão da ministria porque se se colocasse a questão da ministria ele nem devia ter sido julgado não é muito bem não devia ter sido julgado devia ter sido absorvido então olha o que que são valores elevadamente consideráveis são valores que excedem a 500 salários mínimos da função pública qual é o salário mínimo da função pública 37 mil quasas não é? 32 mil quasas portanto se a gente somar isso ou multiplicar os 32 mil quasas vezes 500 nós nem vamos ter 20 milhões de quasas e nós estamos a falar de 250 milhões são valores consideravelmente elevados a condenação para este crime e nesta circunstância porque estamos a falar de um crime com um atenuante agravante logo a moldura penal não deveria ser menos de 10 anos está a ver foi bastante leve bastante leve bastante branda isto significa apenas que continuamos na lógica de proceder a julgamentos para fazer inglês ver é uma comédia é um teatro como costuma dizer o Tia Bélio se for conviver com um exercício de cosmética nada mais do que isso é simplesmente para dizer aquilo onde está sustentar aquilo que o Locombo há pouco afirmou de que não a nossa democracia está em construção são esses atos que eles usam para vir dizer isso pois eu costumo dizer não não podemos usar isto é uma falácia da democracia em construção não em Angola não há democracia e vamos falar já para desculpa uma vez mais tive de cortar o seu raciocínio vamos falar de mais um governador este ainda em exercício Job Castelo Capapinha admite assalto do MPLA aos cofres públicos o governador provincial de Conza Norte esteve recentemente reunido com os militantes do seu partido e dentre várias frases que usou destaca-se algumas tais como o MPLA está forte e sempre esteve forte admitimos que temos problemas e não vamos esconder estamos abertos a crítica e foi graças a ela que o MPLA tornou-se ainda mais forte ninguém vai fazer melhor em Angola do que o MPLA e o MPLA nem a esperança do povo angolano os outros não nos dão garantias e se forem eles a governar nem o básico teremos quem nada tem tira mais do que aquele que já tem qual é a interpretação que faz dessas palavras do primeiro secretário do MPLA na província de Conza Norte Sim, sim vou já começar por si já tenho a palavra isto parece mesmo a comédia sobretudo primeiro preciso dizer que essa gente não tem medo deste povo eu acredito que se nós estivéssemos no Senegal Llobo Capapim a esta altura teriam um tremendo arrependimento pelas palavras que proferiu qual devia ser o posicionamento da PGR já que estamos a falar eu que não estou a falar do próprio povo nós também nós aceitamos tudo está a ver quero dizer porque o Jopo Capapim se coloca assim o próprio MPLA na condição de reos confessos está a confessar crimes se está a confessar crimes o papel da PGR deveria ser o que? investigar abrir processos crimes mas sabe o que aquilo faz? primeiro porque a PGR depende de orientações diretas do presidente da república se quisermos é sobre o serviente é sobre o serviente depende do orientação isso é legal mas temos provas de que tal tem estado a acontecer prova de que? isto é legal isto é legal está na lei orgânica da PGR que a PGR depende ou recebe instruções orientações diretas do titular do poder executivo que é o presidente da república o que isto quer dizer na prática? se o presidente da república quiser que a PGR instaure um procedimento criminal contra o cangundo é só dizer a PGR vamos investigar o cangundo se quiser que o locomo seja deixado em paz deixa o locomo em paz por isso estamos a ver que o presidente do tribunal supremo o doutor joelho nardo está como está ninguém lhe toca ninguém lhe faz nada exatamente por isso porque se tivéssemos uma PGR independente a situação seria diferente logo não é ou não devemos esperar o contrário em relação ao Jopo Capapinha e porque a própria PGR tem conhecimento tem noção de que tal como o próprio Jopo Capapinha disse o Ampelá tem feito arrombos tem feito saques ao horário público aos cofres do Estado e o próprio disse o próprio que disse quer dizer ainda tem o desplante de dizer eu que já tenho sapato vou roubar menos o que não tem sapato vou roubar mais quer dizer o povo está sofrendo na miséria hoje em dia o nível da indigência subiu consideravelmente desmesuradamente pessoas ousam morrer de fome Claudio enquanto jornalista deve ter essa informação em Angola estão a morrer muitas pessoas de fome em Angola estão a morrer muitas pessoas de fome porque até os contentores de lixo que já estavam acertidos como uma fonte de rendimento para algumas pessoas também já estão a ficar sem comida sem o lixo para ser aproveitado isto representa o nível de situação caótica sociopolítica ou socioeconômica que os angolanos vivem por culpa desses atos de que o Capapinha vem publicamente reconhecer e admitir não é? vem admitir ora isto explica também porque que o próprio antigo governador do Cansa Sul teve uma pena branda porque não é só ele não é só ele o Capapinha diz o MPLA o Capapinha fala do partido não fala de pessoas não fala de indivíduos vou já aproveitar para lhe perguntar se tem ou não a oposição capacidade para substituir o MPLA quais são as provas que têm dado tudo que sim nós estávamos preparados faz tempo faz tempo se nós estivéssemos num sistema político e democrático sobretudo de cariz ditatorial a UNITA já teria dado mostras de como se serve real quer dizer que não é democracia afinal obrigado 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 foi apanhado foi apanhado no subito obrigado não pode avançar desculpa eu disse bem que nós somos uma democracia em construção infelizmente não quando a ditadura não é democracia disse agora que a ditadura então não é democracia nós se não tivessem de facto se tivéssemos tido essa oportunidade até que já teríamos mostrado como é que se serve o cidadão porque o problema que se coloca é a nossa diferença entre nós o MPLA e o MPLA agarrou seu poder para se servir nós queremos servir Angola e os angolanos e como é que servem os angolanos é trazer aqui uma governação que seja transparente que seja participativa aliás se vocês verem tanto em 2017 como em 2022 nós aparecemos com um programa governativo inclusivo que denominamos governo inclusivo e participativo o JIP nós não vamos apenas dirigir o país com os militantes e quadros da UNITA não vamos governar o país com os quadros de Angola até aqueles quadros do MPLA que tiveram uma ficha limpa do ponto de vista da gestão da coisa pública e foram incompetentes e temos estes com fichas limpas bom, depois pronto vamos ver com o tempo se ainda aparecem eu penso que temos exato podem aparecer quadros que até não lhes foi dada a oportunidade de poder fazer o saque como os outros tiveram podem aparecer quadros que tiveram na perspectiva da gestão mas que foram de facto quadros comprometidos com a causa pública então nós vamos governar com todos ora o senhor governador do Coisa Sul esteve muito mal porque ele não pode querer de facto justificar o rombo os erros da governação comparando com a oposição em particular com a UNITA não pode fazer isso e foi muito mais longe quando de facto criticou a igreja católica a rádio e eclésia que eu penso porque faz-se uma interpretação muito errada dos crentes os religiosos ou os crentes são pessoas que fazem parte das sociedades eles também sofrem com as más políticas visadas por este ou aquele governo foi infeliz o governador do Coisa Sul já agora a correção que se impõe estávamos a dizer Coisa Norte é Coisa Sul exatamente eles também têm uma opinião porque eles sofrem com as más políticas então não podem calar-se diante dessas várias situações que está a levar o país à miséria porque tem que obedecer as ordens ou melhor superiores não pode eu penso que a igreja católica e a CIASTE ou melhor as outras igrejas que fazem parte do nosso país que estão aqui no país a operar as outras igrejas deviam de facto imitar pelo menos a atitude da igreja católica porque servir a Deus é também proteger os seus os seus concidadãos não se justifica como é que é possível alguma das igrejas com tanta coisa a acontecer do ponto de vista da mágica estamos a fugir um pouco do nosso tema mas essa é uma chega que eu queria deixar para as igrejas no sentido de pelo menos imitarem aquilo que é a atitude e o comportamento da igreja católica ora o senhor governador devia de facto se preocupar com os problemas locais do Kwanza Sul Kwanza Sul hoje até a própria capital Sumber tornou-se numa das capitais intransitáveis quando chove não é tem problemas cheiros pronto o país todo tem mas Kwanza Sul fica difícil mas o governador admitiu que tem problemas admitiu que sim que há muitos problemas inclusive falou da fome a essa altura se eu já terminar doutor a essa altura pelo tipo de gestão que o MPLA apresenta ao país não é não é possível não é possível que se resolva os problemas de saneamento não é possível que se faça uma governação que dê qualidade de vida ao cidadão não é possível porque estávamos aqui a falar da corrupção o antro da corrupção que temos no país é o sistema político instalado é o sistema em que tudo ronda em torno de um partido e das mesmas pessoas ora a melhor forma de combatermos tanto a corrupção e a má governação é a retirada do MPLA de poder não temos outra opção se quisermos amanhã ter um sistema de corrupção funcional se quisermos ter uma governação que esteja de facto a servir os cidadãos em Angola a solução está por ali é levar o UEM pela oposição para que se calhar possa aprender como é que se serve o cidadão como é que se governa em prol da satisfação das necessidades coletivas aí sim mas por enquanto por mais que se tragam se calhar podem aqui nos trazer o Obama não vai conseguir governar porque o sistema não permite o sistema não permite então o senhor governador do Coisa Sul infelizmente quer imputar os erros deles à oposição em particular a UNITA mas isso não pega porque os cidadãos estão atentos sabem onde é que está a culpa sabem onde é que está o erro e já não vão a tempo de poder mais uma vez ao drabar os cidadãos os cidadãos estão atentos quanto a isto Bom, Claudio eu queria por favor para finalizarmos e depois passarmos para o positivo e negativo a questionar se o governador do Coisa Sul não terá assumido os problemas mas o fato de ela assumir essa assunção não traz nenhum impacto na tua e na minha vida até porque eles sempre assumiram nunca o MPLA disse que não havia problemas mas o primeiro passo não é exatamente este reconhecer que há problemas depende o reconhecimento também pode ser uma estratégia que isso consubstanciou uma manobra dilatória para distrair as pessoas exatamente para fazer as pessoas perceberem não já que ele reconhece quer dizer que vai resolver só que o reconhecimento tem de estar acompanhado com boa vontade patriotismo e no caso da política o reconhecimento tem de ser acompanhado com o sentido de estado de serviço coisa que infelizmente o partido que governa não tem por isso que nós depois vemos muitos discursos em que reconhece-se isso mas não há depois ações que venham a seguir para dar resposta a vários problemas sabe por quê? por razões muito simples veja desde 75 até agora a Angola continua com os mesmos problemas falta de democraticidade o MPLA não conseguiu democratizar o país falta de reconciliação entre os angolanos o MPLA não conseguiu promover uma reconciliação nacional o MPLA não melhorou a educação quando você tem déficit nesses três elementos você não tem condições de conseguir ferramentas para responder às necessidades das populações porque até a saúde e todo o resto você melhora com isto sobretudo com a educação então se você não tem isto como pensa que vai conseguir resolver portanto para mim é mais uma mera falácia por parte do senhor Jogo Capapinha e porque eu entendo para finalizar por favor quando vem dizer que o MPLA está coeso o MPLA está à vontade o MPLA está forte quer dizer são meras palavras disso mesmo não passa porque eu disse e repito aqui as eleições em Angola em 2022 não foram ganhas pelo MPLA as eleições em Angola não foram ganhas pelo MPLA eu estou a falar de 2022 não foram ganhas hoje eu converso com muita gente muitos amigos do partido do MPLA quadros aprovas disso e eles assumem assumem não é verdade que em Angola as eleições que ocorreram em 2022 não foram ganhas pelo nosso partido eles assumem isto então não entendo quando diz que o MPLA está forte está forte mas é uma posição muito grave está a dizer que houve fraude eleitoral mas isto é público isto é público e não precisamos ser engenheiros ser doutores ser expertos nisto e naquilo para afirmar isto basta olhar para os factos as próprias irregularidades falam por si não é? nós estamos a falar do Tribunal Constitucional só que interrompeu eu ia terminar dizendo que infelizmente o Tribunal Constitucional nem sempre agiu bem agiu bem nesse processo mas não agiu bem nos processos ou no recurso de impugnação apresentado pela UNITA e pela Casa C em 2022 no quadro das eleições não agiu bem pode me perguntar por que não vamos nas redes sociais vai só buscar o voto vencido da Dra. Josefa Neto juiz aconselhante do Tribunal Constitucional ela diz em alto e bom tom que o Tribunal Constitucional não cedeu o trabalho sequer de verificar as provas apresentadas pela requerida no caso a CNE decidiu com base em que então tudo isto tudo isto nos faz crer e afirmar sem medo de errar que as eleições não foram ganhas pelo MPLA infelizmente tiveram que nos impor isso e claro com aquele como que vou dizer aquele arsenal bélico todo que estava aí qualquer um teria medo quem ousaria desafiar aquilo infelizmente nós ainda não temos a força suficiente para exercer aquele direito que está contido no artigo 3º da Constituição que a soberania é do povo que o exerce por diversas formas aqui infelizmente hipoteticamente só o povo só exerce quando é para eleger mas depois quando é para exigir os outros direitos tem armas nas ruas para matar pessoas que queiram reclamar então não acredito que um partido que esteja tão forte tenha debilidades tenha dificuldade de lidar com os adiões da democracia sobretudo os direitos fundamentais não acredito muito bem vamos já para terminarmos com o nosso debate passar para o positivo e negativo da semana vou pedir ao doutor João que comece por enumerar dois aspectos que lhe saltaram à vista neste caso um positivo outro negativo bom o meu positivo vai para a greve a greve geral que ocorreu e sobretudo pela atitude que os funcionários públicos estiveram na luta pelos seus próprios diretos é uma greve que teve uma aceitação de 96% em três dias penso que é um dado muito positivo e vimos apesar de algumas situações que visaram se calhar intimidar mas os funcionários públicos dos diversos setores da função pública angolana estiveram firmes e isto é um bom sinal porque lutar para a melhoria salarial também consubstancia-se na melhoria das condições de vida dos angolanos se tivermos em conta que são os funcionários públicos que por sinal são os verdadeiros consumidores da nossa economia e eu penso que essa atitude é boa e deu-se uma resposta positiva ao governo no sentido deste de facto começar a precaver sobre essa questão o negativo de facto continua a ser a pobreza a pobreza continua a aumentar no seio da população angolana e infelizmente quem de direito que é o governo que gere os recursos públicos não consegue dar respostas cabáveis positivas para a resolução dessas situações até ao momento que nós estamos aqui infelizmente há centenas se não milhares de angolanos que fazem refeições aos contentores todos os dias e isso de facto dói é só ver as ruas e pronto isso dói dói num país com um PIB como é o nosso num país com com riquezas com condições para que se pudéssemos ter uma nação mais inclusiva do ponto de vista da distribuição do horário público mas infelizmente quem detém o poder continua de facto a criar de um lado angolanos de primeira e do outro angolanos de segunda e eu penso que isso que nos sirva de lição para que possamos tomar consciência da necessidade de alternância do poder no país Muito bem doutor Locombo o seu aliás doutor Cangundo o seu positivo e negativo da semana Bom o meu positivo da semana vai mesmo sobretudo nesta decisão do Tribunal Constitucional contida neste acordo neste acordo ao melhor 880 barra 24 do processo ou então sobre o processo 1133 anular os atos todos praticados exatamente 1133 traço a barra de 1024 claro sabe a decisão de anular os atos por irregularidades e nisto ordenar que o PRS retome os atos do comércio e com isto penso que ganha o país ganha os militantes do PRS e ganhamos todos nós enquanto cidadãos o negativo da semana eu penso que continua a ser esse pronunciamento do senhor Job Castelo Capapinha porque a meu ver isto representa digamos o cúmulo daquilo que eu desrespeito para um cidadão angolano eu não sei se digo que as palavras do Job Capapinha representam alguma ingenuidade ou então um certo tipo de arrogância porque o poder também tem isto desculpa o poder também tem isto em algum momento segue as pessoas infuna-os de orgulho torna-os tão arrogantes ao ponto de não saberem como falam o que falam para quem falam quer dizer você é um servidor público você é um servidor público vem a público a afirmar que nós roubamos e se os outros virem vão roubar mais do que nós quer dizer eu sinceramente eu tenho dificuldade de encontrar adjetivos adequados para estas palavras eu não consigo compreender o que é que passou na cabeça deste senhor para ter esse comportamento ignóbil isto é um comportamento ignóbil você já rouba ainda vem se gabar que eu roubo quer dizer nós aqui estamos digamos entregue a bicharada como dizia o meu pai nós estamos mal nós estamos com esse tipo de governantes nós estamos mal e o pior de tudo é que isto não representa apenas um comportamento uma atitude do senhor João Castelo Capapinha isto é uma situação que vincula o próprio partido então penso que o partido deveria tomar aqui uma ação deveria censurar o comportamento deste seu militante deste seu membro que em nada abona sobretudo para a imagem que já é degradada do partido do MPLA penso que nós não podemos continuar com gente desta natureza estamos cansados com o tipo dessa gente muito bem ficou ficou está devidamente anotado chegamos ao fim de mais uma edição do Prova dos Factos foi um prazer muito grande fazer-lhe a companhia neste domingo 31 de março último dia do mês de março de 2024 no próximo domingo estaremos de volta com mais temas interessantes que poderão marcar a semana contamos assim para hoje com a presença do politólogo pelo Partido Unita de João Lucombo contamos também com a presença do jurista Manuel Cangundo aos dois muito obrigada e continuação de um resto de domingo obrigado igualmente assim igualmente do nosso lado também ficam as despedidas na sonorização Celestino Chivella técnica Cláudio Cassanjo coordenação geral Horácio dos Reis apresentação de Claudimir da Costa continuação de uma ótima Páscoa em nossa companhia boa tarde num mundo cada vez mais dinâmico as explicações para os factos que interferem na vida de cada um precisam e aí